Monteiro Júnior é a voz romântica do Brasil Esperando ela voltar Ela passou por mim, fingiu não me ver Tentei falar com ela, mas fingiu não me conhecer Eu não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção Ela deixou em pedaços o meu coração Ali sentado na praça, olhando aquele jardim Lembrando aquele dia que você sorriu pra mim Hoje só as borboletas, pássaros a cantar Me sentindo tão sozinho, esperando ela voltar Pra cantar comigo, João Viola Com muito prazer, Monteiro Júnior Ali sentado na praça, olhando aquele jardim Lembrando aquele dia que você sorriu pra mim Hoje só as borboletas, pássaros a cantar Me sentindo tão sozinho, logo o palma é sua chorar Voam borboletas, pássaros a cantar Me sentindo tão sozinho, esperando ela voltar Voam borboletas, pássaros a cantar Me sentindo tão sozinho, esperando ela voltar Valeu, obrigado Valeu, Monteiro Júnior João, muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, Rosinha De coração, parabéns pelo seu lindo programa E Deus que continue nos abençoando Para nós cumprirmos com carinho a nossa missão Obrigado, meu querido Até a próxima, viu? Até a próxima, Rosinha Valeu, Monteiro Júnior Agora você vai cantar uma, né? O pé da paixão Vamos lá, Monteiro Prazer de estar aqui Prazer todo meu Obrigado pelo carinho Forte abraço A noite tá fria Nossa cama gelada Saio pelas ruas Em plena madrugada Nas casas noturnas Procuro diversão Tento fugir Fugir Desta solidão O A é do amor O P da paixão O I é do nome dela Tá no meu coração O A é do amor O P da paixão O I é do nome dela Que vai me tirar Desta solidão Desta solidão E agora Quero convidar ele Cristiano Neves Oi, meu amigo Monteiro Júnior Deixa comigo Um abraço do Cristiano Neves A noite tá fria Nossa cama gelada Saio pelas ruas Em plena madrugada As casas noturnas Procuro diversão Tento fugir Fugir Desta solidão O A é do amor O P da paixão O I é do nome dela Tá no meu coração O I é do nome dela O I é do nome dela O I é do nome dela O seu programa mais uma vez Cenário novo Obrigado Parabéns Para mim é sempre uma honra Estar aqui com a florzinha E cantar com tantas Essas feras aí Nossos amigos e amigas Estão presentes aqui hoje É isso aí Daqui a pouquinho Eu vou voltar E o telefone Para contato Telefone é 011 97174 6066 É isso aí É isso aí É só ligar e contatar Monteiro Júnior E o copinho para você Tá bom Obrigado Sucesso para você Tamo junto